Hoje vamos falar então do momento certo de cortar o coração ou o umbigo da banana. Também a forma correta de cortar a bananeira após retirarmos o cacho. E como regarmos corretamente a bananeira. E o fundamental, uma adubação correta e uma metodologia certa para termos bananas, graúdas e cachos enormes aí na nossa casa. Esse é um outro ponto que gera muitas dúvidas em quem está iniciando uma produção de bananas ou quem já também possui muita experiência. Em que momento eu devo cortar então o coração ou o umbigo da banana? Tem um momento certo? Para que eu tenho que cortar? Vamos falar disso então. Sim, nós precisamos cortar o coração ou o umbigo da bananeira. Por quê? Essa parte aqui, ela vai somente drenar os nutrientes da tua planta se todas as pencas já estiverem formadas. Então, que momento eu corto? Experiência minha que eu quero compartilhar com vocês. Aqui, formou a última penca de bananas. Daqui para baixo já não tem mais formação de dedos de banana. Esse é o momento de você remover essa parte aqui. Então, o coração e o umbigo devem ser removidos. Como que eu devo fazer então a retirada do coração ou do umbigo da bananeira? Após então a última penca bem formada, você vai fazer então um corte, removendo essa porção. Percebam que após o corte, ocorre então o quê? A perda de seiva. Essa seiva aqui, ela mancha a roupa. Então, eu sugiro que vocês no momento de fazerem o corte do coração do umbigo, até mesmo a poda da sua bananeira, não utilizem roupas boas. Ou pelo menos roupas que vocês queiram aproveitar. Procure fazer esse corte na lua minguante, pois é o momento em que esse sangramento, digamos assim, é menor. Bom, o coração e o umbigo da bananeira também podem ser aproveitados, tanto para fazer xaropes, quanto para fazer saladas. Então, esse é um tema para um próximo vídeo. Quem tiver interesse, aguarde que eu trarei para o canal também. Quanto à poda, é necessário fazer a poda da bananeira? Sim, é necessário cortar as folhas que já estão amarelando, já estão danificadas pelo sol ou mesmo envelhecidas. De que forma eu devo fazer o corte e a retirada dessas folhas? Identificar a folha que você quer retirar é muito fácil, porque ela normalmente vai estar amarelada ou amarronzada e já não faz mais o seu papel, que é a fotossíntese. Você vem próximo ao tronco e remove essa folha. Eu não pico e não reutilizo as folhas da bananeira, nem da poda do tronco, nem as da poda das folhas durante a produção do cacho de banana e dou preferência, então, para as folhas do parreiral ou folhas de varredura de outras árvores, devido à alta fibrosidade dessas folhas. Já tive experiência e não é tão produtivo o adubo feito com a folha da bananeira e leva muito mais tempo que as outras para decompor. Então, dou preferência por outras folhas. Então, um cuidado que a gente tem que ter e é importante para o desenvolvimento da tua plantação de bananas aí é o corte, então, da banana que já produziu. É favorecer o desenvolvimento da filha. Então, a bananeira que já produziu, que já deu caixo, ela deve ser cortada. E eu, no início, quando comecei a produção de bananas, eu cortava a bananeira aqui embaixo, bem renta ao solo e praticamente não deixava nada desse tronco à amostra. O ideal é cortar dessa maneira. Então, nós vamos cortar logo abaixo, então, de onde começam a surgir os galhos para deixar toda essa estrutura abaixo como uma reserva de nutrientes para que a filha possa, então, produzir e se desenvolver melhor. Então, toda essa estrutura que vai ficar aqui, ela vai fornecer nutrientes para a filha e também para as netas que já vão estar na sequência se desenvolvendo. Então, netas e filhas precisam dessa estrutura com todos os nutrientes para se desenvolver. Então, sempre corte o pé de bananeira nessa altura. Plante sua bananeira no local onde ela possa pegar mais sol aí na sua casa. Ela pode pegar 12 horas de sol tranquilamente e procure sempre tocar o solo para saber se há umidade. Então, é um cuidado que a gente tem que ter de manter sempre o solo úmido na volta das mudas. Aqui nós podemos ver que é possível plantarmos as bananeiras próximas, bem próximas da divisa, do muro. As raízes normalmente não causam nenhum estrago e é possível fazer as mudas bem próximo da parede, como vocês estão vendo aí, certo? Então, quer ter um cacho bonito, graúdo e com muitas bananas como esse daí? Vai ser necessário, então, muita água. Quanto de água cada muda consome? Em média, a gente tem, então, 20 litros de água por dia para cada muda. As plantas, assim como nós, são constituídas por água. Então, nós não podemos esquecer que a água é fundamental para a formação do fruto. Então, para você ter um cacho bonito e bem desenvolvido, a água é essencial, certo? Nós possuímos em torno de 70% de água na nossa constituição corporal e com os vegetais e os animais não é diferente. E a bananeira exige muita água e se você quer ter um desenvolvimento rápido, a água vai ser fundamental. Então, cuide. Não sei como é o clima da tua região, mas aqui para nós, na época da seca, que é de outubro até março, mais ou menos, nós temos um clima que não nos favorece muito em relação às chuvas. Então, regar nessa época é algo muito importante. Já a partir de maio até agosto, setembro, nós temos a época das chuvas. Então, a rega se torna menos constante. Mas observar se existe umidade próximo à base é importante para saber se é necessária a rega ou não. Então, esse é um ponto fundamental, regar constantemente as plantas. Então, a adubação juntamente com a rega é extremamente importante para você ter um caixo de bananas como esse daqui e uma plantação bastante desenvolvida. A bananeira, água e adubo são fatores essenciais para você ter sucesso aí na sua plantação. A bananeira, ela prefere solos argilosos e não os arenosos. Então, a adubação vai depender muito do tipo de solo que você vai ter aí na sua propriedade. Ou até mesmo num vaso, se você estiver produzindo num vaso, lembre-se que ela prefere terras mais soltas e que drenem bem a água. Então, a pergunta é a cada quanto tempo eu devo adubar a minha bananeira? Dependendo do tipo de solo. Então, se você tiver um solo arenoso, que não é o preferido pela bananeira, a cada 15 dias. Se você tiver um solo mais argiloso, a cada 30 dias, 45 é tempo suficiente. A aduação da bananeira, ela pode ser dividida em três fases. Na verdade, quando você está plantando, quando a bananeira ou o seu bananal está crescendo, se desenvolvendo, se formando e a fase de produção. Ou seja, quando você tiver, então, um caixo ou uma muda, já adulta, produzindo, você vai ter uma exigência por adubo, por nutrientes maior. Então, você vai ter que ficar mais atento nessa fase. É óbvio, não precisamos nem discutir, que nessa fase de produção é a maior exigência para se formar o fruto e uma penca, um caixo bem desenvolvido e bem vistoso. Então, para isso tudo, você, então, necessita de nutrientes. E, normalmente, os estercos de aves ou de suínos são compostos, ou até mesmo bovinos, que possuem todos os nutrientes que a planta precisa. E é óbvio, ele tem que estar curtido, né? Então, estando curtido, você pode, então, depositar diretamente numa meia-lua ao redor, então, das tuas mudas. é suficiente. Nós não vamos pegar aqui dados técnicos de lavouras, né? Porque o nosso objetivo são produções caseiras em casa. Se nós pegássemos dados técnicos, as quantidades aí podem variar aí de 20, 40, até 60 gramas por metro quadrado da tua plantação. O que nós vamos observar? Nós vamos observar o desenvolvimento da planta. Folhas bonitas, bem desenvolvidas, vistosas, um caixo com várias pencas, né? Então, você vai observar, então, você tem um caixo com vários níveis, né? De bananas, bem desenvolvido. Quer dizer, você está fornecendo todos os nutrientes que a tua planta precisa. Então, folhas largas, vistosas, como essas daqui, é um sinal de que você está dando todos os nutrientes que a tua planta precisa. Um caixo graúdo, bem desenvolvido, também. Então, ficamos atentos a isso. Bom, para quem não tem, então, acesso ou acha difícil trazer o esterco bovino de aves ou suínos para dentro de casa ou até mesmo num vaso, quem sabe as pessoas que moram em um apartamento fica até mais difícil, eu vou deixar no link da descrição a possibilidade, então, de quem quiser adquirir a torta de mamona, que tem todos esses nutrientes e a vantagem de não possuir o mau cheiro, né? Às vezes, os odores, principalmente para quem mora em apartamento, fica um pouco mais complicado. Então, quem tiver interesse, só entrar na descrição. vai ter o link aí para se adquirir a torta de mamona que também possui todos os nutrientes e a vantagem de não deixar o dores aí. Importante destacar, então, que os principais nutrientes que a planta precisa, principalmente os macronutrientes para desenvolver um belo caixo de bananas como esse daqui, são o fósforo, o nitrogênio e o potássio. Todos estão presentes no adubo orgânico que a gente pode ter, então, aí na nossa casa ou também nos adubos comprados, os químicos. O cuidado, como eu já falei, é fazer sempre um halo na volta, seja da mãe, da filha ou até mesmo da neta, né? A gente tem que cuidar disso aqui. Fazer um halo e incorporar, se possível, misturar ao solo, né? Esse adubo aqui para que a planta possa absorver. Inclusive, na hora de regar, os nutrientes vão ser, então, absorvidos e levados, então, até as raízes. Bom, mas aí a gente pode estar se perguntando, mas como que eu sei que a minha planta precisa de adubo, que eu tenho que estar adubando a cada 15, 30 ou 45 dias? Você vai ter que ter alguns cuidados. Nós temos, então, alguns indicativos de que a tua planta não está bem e que são eles. Você olha para a sua plantação e as folhas são pequenas, são pouco desenvolvidas, né? E em número insuficiente. O caixo é um caixo pequeno, com poucas camadas, com poucas pencas de banana, né? E isso, então, está te informando que algo vai errado. O número de filhotes também é importante, seja de netos ou de filhos, né? É outro ponto importante que você tem que observar que à medida que a planta mãe cresce, você tem que ter também filhotes já vindo, se desenvolvendo junto para mostrar que quando for feito o corte da mãe, após o corte do caixo, você vai ter um substituto para dar continuidade à tua plantação aí na sua casa. Então, são esses os cuidados que a gente tem que ter com a adubação. Todos esses indicativos que a gente acabou de falar como um caixo pequeno são indicativos de que está faltando principalmente o nitrogênio, mas os outros elementos também são extremamente importantes. O nitrogênio é o mais importante para a produção de banana, o potássio, como a gente já falou, é o mais absorvido, mas fósforo também é importante, os micronutrientes, os microminerais como o zinco, o cobre, o boro, também devem ser incorporados e fornecidos para a tua plantação aí. Lembrando, nós não vamos trabalhar com análise de solo, então o que vai mandar é o desenvolvimento das tuas mudas, então tudo que a gente já falou aí, uma plantação bonita, bem vistosa, ela vai ter então o que? Todos esses elementos que a gente acabou de falar e de demonstrar principalmente na produção com caixos bonitos, graúdos, com bananas bem desenvolvidas e com o dedo cheio. Esse aqui é um caixo ainda jovem, novo, então as bananas ainda estão fininhas, ele vai crescer muito mais até ficar pronto. Vou deixar na descrição do vídeo as receitas de adubo caseiro para vocês não gastarem nada aí comprando adubo e também os links para quem quer comprar a torta de mamona ou até mesmo utensílios para poda e tudo que for necessário para o plantio não só de banana como de qualquer outra cultura aí da sua casa. Vou deixar também o link do melhor vídeo para ter bananas em menos de um ano e também os vídeos que estão bombando na internet e que mostram formas alternativas de plantio da banana como plantando o próprio umbigo ou coração da bananeira e também vídeos mostrando que a partir da plantação de uma fruta da banana é possível então ter uma muda e um pé de banana bem vistoso aí na sua casa. então se você ficou curioso com tudo isso vou deixar todos os links aqui para vocês então poderem se divertir e desmistificar esses novos métodos. Valeu gente um abração e até o próximo vídeo.